Galerinha, vocês me pediram muito pra fazer o User Family do Soul Galil e da Lunala, então tá aqui pra vocês. Então deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, porque esse vai ser um episódio super especial, não é mesmo, mamãe e papai? É verdade. É verdade! Então deixa o like, galerinha, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual você prefere, o Soul Galil ou a Lunala? Se você prefere o Soul Galil, você deixa o like com o dedinho, e se você prefere a Lunala, deixa o like com o dedão, beleza? E comenta aqui embaixo com qual você deixou e também comenta aqui embaixo outros User Family, belezinha? Agora fica com o vídeo! Fica com o vídeo! Depois que o meu papai ficou muito famosão porque ele ganhou o primeiro torneio dele, agora ele nem liga mais pra família dele. Mas ele vai ver, eu vou ser um treinador muito melhor que ele, eu não vou precisar de um Pikachu, nem vou precisar de Pokémon tão poderosos, eu vou ter o meu time! E eu não vou ter só Pokémons da Ilha de Alula, porque eu sou poderoso... O que é? Olá! Sou o Galil e o Lunala, pera, eu tô sonhando, né? Eu tô sonhando, sou o Galil e o Lunala! Tudo bom? Pera, isso é um sonho, né? Eu tô sonhando, deixa eu me beliscar... Não, isso não é um sonho! E por que que sou o Galil e o Lunala estão juntos? Bom, digamos que você... foi escolhido. Escolhido? Aí eu vou ganhar um novo Playstation 5! Não, você não vai ganhar nenhum Playstation 5! Bom, garoto! Quem tá falando? É o Lunala ou é o Galil, será? Eu sou o Lunala! E eu sou o Sol Galil, entendeu? Ah, entendi! E aí, Lunala? E aí? Tá! Você foi escolhido de dedo a dedo em todas as ilhas! Ah, escolhido pra quê? Vocês não falaram ainda, por quê? Você será o guardião dessa ilha. Um novo guardião. Ah, tipo os Power Rangers! Sim, vimos que você é o filho do Ash, o lendário Ash, não é? Ai, o lendário Ash! O lendário Ash! Para de zoar ele! Eu me encontrei uma vez com ele. Eu até queria ser o Pokémon dele, mas ele não quis. Pera, ele te abandonou também, seu Galil? Não, me abandonou! Ele me deixou fazer meu destino, entendeu? Ele também te abandonou! Olha que eu vou te dar uma patadinha! Ah, tá! Então você conheceu meu pai? Sim. E você também, Lunala? Sim! Conhecemos! Seu pai é incrível! Ah, tá! E o que vocês querem me ajudar pra quê? Pra ser o guardião? Então agora todo mundo da ilha de Mili Mili vai ter um guardião novo! Não, não é assim que você vai fazer, né? Ah, não? Não é só você o guardião. Não é só, tipo, ah, você o guardião e pronto. Ah, o que eu tenho que fazer, então? Tenho um objetivo a você. Ah, que objetivo? Bom, digamos que você vai ter que derrotar uma certa pessoa. Ah, derrota você? Você tem um Pokémon lendário? Nossa, você nem esperou pra eu falar direito o que que era. Ai, tá bom. Deixa que eu explico, seu Galil! Olha, o que acontece é que tem uma pessoa querendo roubar todos os lendários. E não só isso. Os ovos e... E também os guardiões da ilha, os antigos. Tá pro Coco, tá pro Fini, tá pro Lelê. E eles tão roubando todos. Pera, tem alguém roubando os Pokémons lendários? Isso meu pai me ensinou que nunca pode capturar um Pokémon lendário. Sim, é uma pessoa só que fez isso. Ah, então eu vou ter que derrotar ele, né? Mas... Ai, mas o meu time... Por isso confiamos em você pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Um filho do Ash. O cara que ganhou a Liga Pokémon. Pela primeira vez, né? Meu Deus do céu, depois de 800 milhões de vezes, ele tinha que ganhar pelo menos uma vez. Bom, ele... Bom, eu vi que ele não ganha porque ele geralmente não utiliza os melhores Pokémons dele. É, ele até te abandonou, né? Que foi? Bom, e pra derrotar ele, você vai usar... Utilizar... Vai poder utilizar nós dois. Ai, pera. Vocês são um casal Pokémon? Não! Lógico que não! Não, né? Você até saiu correndo! Ah, não é tão... Tão surpreso isso. Eu sempre achei que vocês eram brigados. Não, não somos. Tá. Ah, então já sei. Você vai ser o meu pai e você vai ser minha mãe. Quem? Você vai ser minha mãe e ela vai ser meu pai. Não! Não, eu sou o seu pai, então. Tá bom, então... Não, pera. Como assim eu sou o seu? Você não é Pokémon? Eu sou um guardião. Se vocês querem me ajudar, vocês vão ter que ser meus amigos e meus pais e minha mãe. Eu... Eu... Sabe o que eu acho disso? O quê? Eu acho que isso é muito, mas muito, muito maneiro. Gostei. Ai, ela gostou. Você vai provar isso, Lunala? Sim. Tá, agora vamos fazer o que a gente ia fazer. Tá, vamos lá. O que vocês vão fazer? Lunala, eu sou Galil, cadê? Meu Deus, eles sumiram. Ah, pera aí. Ah, eles estão aqui. Oi, papai. Você vem, a gente. E aí? E aí, beleza? Volta o Pokébole. E aí, papai? Beleza? E aí? Volta o Pokébole. Que legal, que legal. Eu não sou o Tauro. Sai daqui. Que legal. Sai, sai, sai. Ai. Quer ver que a mamãe deixa eu ficar voando nela? Vem, voar em mim, vem. É sério isso, Lunala? A mamãe é muito mais legal. Muito mais legal. Isso, tem que segurar na cauda. Vem, vamos. Ela é muito mais legal. Isso. É muito mais da hora. O quê? E agora, onde vai estar esse cara? Será que ele está na ilha de Mili Mili ainda? Bom, geralmente ele vinha para essa cidade aqui mesmo roubar alguns Pokémons. É sério? E cadê ele? Vamos procurar ele, mamãe. Muito bem. Muito bem. Um tiranitário, eu vou capturá-lo. Cadê ele? Eu estou ouvindo a voz dele, mas eu não estou vendo ele. Eu vou capturá-lo, esse Pokémon. E eu vou... Cadê ele, mamãe? Está ali para lá. Olha para lá. Para trás. Olha para trás. Para trás, para trás, para trás. Espera. Perto da casa que a gente estava? Isso, vai indo para frente. Olha lá, tem um tiranitário lá na frente. Aonde... Achei. O que? É esse cara? O que? O que você está fazendo aqui? É você que está roubando os Pokémons lendários? Sim. E o que tem? E você acha que você é quem para fazer isso? Eu sou o ladrão de Pokémons lendários. Esse é o meu nome. Você vai ter que devolver todos os Pokémons lendários. Você está querendo dizer que meu nome não é original? Talvez um pouco, mas você vai devolver todos agora. Olha para a direita. Aquele policial nem aquele policial quer mexer comigo. Mas eu quero. Tá bom, então vamos batalhar. Vamos fazer uma aposta. Se eu ganhar, eu te dou. Sou Galil e Lunala. Só que se eu ganhar, você vai me devolver todos os Pokémons lendários. Tudo bem, eu aceito a sua batalha. Eu espero que eu ganhe. Eu estou colocando a vida do meu pai e da minha mãe. Então eu acabei de conhecer em risco. Tá, eu escolho o Gengar. Lúquia. Lúquia. Hipnose Lúquia. Boa, Gengar. Muito bem, agora a Dream Eater. O que? Muito bem. Que poderoso. Mais um Dream Eater. Muito bem, Gengar. Maldito. Não, não. Mais uma hipnose. Vai, Gengar, acerta. Não. Você é muito poderoso. Não, Gengar, acerta. Não, Gengar. Acerta. Boa, muito bem. O que? Muito bem, Gengar. Bora, Dream Eater. Mais um Dream Eater, Gengar. Dream Eater. Não. Isso. Seu maldito. Agora você vai usar aqui Pokémon, ok? Ok, um Liger Rock. Muito bem, Liger Rock. Eu vou usar o meu Caiogre. Vai. Muito bem, Liger Rock. Mão. Não. Não. O meu Caiogre acabou com o seu Liger Rock. Não, 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 não. Muito bem. O que? Não. Ai, quase é a sua vez. Ai, quase não. Muito poderoso. Lunala. Lunala. Vai, agora eu vou te derrotar. Você não tem vergonha? Dream Eater, Lunala. Muito bem. O que? O que? Até você. Tá pro coco. Por favor, me ajuda. Eu não consigo. Ele tá me controlando. Ai, pode ficar tranquilo. Boa, mamãe. Vamos, filho. Vamos destruir ele. Vamos. Beleza. E um mil. Não, até um mil. Arceus. O que? Ele tá coxado o Arceus. Como? Vai, mamãe. O Arceus é muito poderoso. Eu não sei se você vai dar conta. Vai, filho. Eu confio em você. Vai. Muito bem. Muito bem. As nossas duas forças são de outra dimensão. É maior que o próprio Arceus, se você conseguir. Vamos. Vamos. Sofie, filho. Agora. Consegui. Eu consegui. Parabéns, filho. Parabéns. Eu consegui, mamãe. Papai, eu consegui. Ele. O mundo Pokémon, a Orn, tá voltando? Finalmente. Você conseguiu. Ai, eu não acredito nisso. Mas. O que? Já que eu consegui, eu vou ter que dizer adeus pra vocês, né? É. É, mas só que não se preocupa. A gente vai ficar com você. Vocês vão ficar comigo? Sabe por quê? Por quê? Bom, digamos que você é o guardião e a gente pode te ajudar. Ah, então quer dizer que... Tem que você abandone igual o seu pai, né? Não, não, não. Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Você jura? Aham. Pera. Então, nossa amizade está feita. E pelo que eu tô sentindo, vocês têm um filhinho também? Hum, acertou. Pera. Então quer dizer que vocês têm um Cosmogzinho? Na verdade, essa era a surpresa final e eu não queria falar pra você. Mas, olha. Você será... Um novo detentor do Cosmog. Um novo Pokémon? Que tal? Eu quero, quero. Então, vamos lá. Se prepare. Você devolve a gente pro PC lá. Vai lá devolver. Tá bom, tá bom. Mas eu não... Não queria devolver. Não se preocupa. Tá bom. O que eu vou fazer? Um Cosmogzinho. Tchau, mamãe e papai. Foi muito legal essa aventura com vocês. E agora... Adeus. Adeus! E agora eu tenho... Um Cosmogzinho. Que bonitinho! Foi fogo de artifício! Ah, que bonitinho! Foi fogo de artifício! Sabe como que eu vou chamar você? Como? De nuvenzinha. Que tal mais fogo de artifício? Ai, meu Deus do céu. Ai, que legal. Fogo de artifício! Vamos, nuvenzinha. A gente tem muita coisa pra fazer agora. Vamos lá. Vamos! Pode me chamar de nebulino.